Fala aí galerinha, hoje eu estou aqui com um aviso Gabriel Gamer Eu não vou, no último vídeo eu vou falar que eu ia fazer a continuação de como ficou a gelatina Mas esse vídeo que eu fiz, ficou doido, ficou ruim Daí, como que... Mas eu vou mostrar como ficou a gelatina Daí, quando ela comeu, a gente só vai mostrar aqui, entendeu? Ó gente, eu comi tudo daqui É, ó Mas é muito bom, ó Eu vou até encostar aqui pra vocês Sabe gente, é lindo que é urgente encostar No outro vídeo ficou uma bosta por causa disso Não, é porque ficou travando No começo já ficou travado numa parte E deu falado, entendeu? Daí agora, o vídeo vai ficando por aqui É só esse aviso, irmão, como mostrar a gelatina A gente mostrou a gelatina Então é isso, tchau, valeu, falou, tchau, tchau aí Tchau, tchau Tchau, valeu, falou, falou 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 Falou